Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje o vídeo é só usando makes caras que eu comprei e não compraria novamente ou que eu comprei e me arrependi. Então, juntei as duas coisas desse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Então, já meta o dedo aí no like, clica muito em gostei. Se vocês quiserem uma parte 2 desse estilo de vídeo, deixa muito like, que daí eu sei que vocês querem, beleza? Belezinha. E deixa o seu comentário aqui se tem algum produto desses que eu citei, se você também comprou e depois você se arrependeu. Então, bora lá se maquiar, fazer essa make só com esses produtinhos que eu separei hoje aqui pra vocês. Então, eu vou começar por esse produtinho que sempre foi um sonho de consumo. Quando eu ia nos workshops, via todo mundo usando, que é o Strobe da MAC. O que acontece? Eu não compraria novamente. Eu até, assim, me arrependi de ter comprado um pouco, porque é super caro esse hidratante aqui. E ele não hidrata a pele sensacional, mas pelo glow, digamos, que ele dá, né? Só que, assim, a gente sabe, né? Que misturando um hidratante com um iluminador, a gente vai conseguir um resultado parecido. Então, é um produto que, assim, me decepcionei ao comprar. Vou ser sincera, esse meu tá até com cheiro ruim, vai que tá vencido. Ai, é um glow leve. Mas, gente, assim, nada demais pelo produto caro não que ele é, tá? E hoje, graças a Deus, a gente tem no mercado alguns hidratantes nacionais que dão acabamento. Na época, não tinha, gente. Era só o Strobe, era a sensação. Mas, assim, falando hoje em dia, não compraria. Enfim, ó, apliquei ele aqui. Apliquei pouco, porque tá meio que vencido. Real. Outro produto que eu comprei e não compraria novamente, caro e tudo mais, é esse produto aqui, hidratante da região dos olhos, de vitamina C da The Beauty Shop. Esse aqui eu não vou nem passar, gente. Mas resolvi mostrar pra vocês. Ele tá com um cheiro muito fedido. Geralmente, quando eu maquio, acho que com um cheiro assim, porque ela já venceu. E eu não gostei muito desse hidratante aqui da The Beauty Shop. Eu acho que foi um dos hidratantes que eu menos gostei, assim, pra região dos olhos, tá? Mas resolvi comentar aqui. E aí, de base cara? Gente, acho que eu pensei, pensei e pensei. E a base mais cara é que eu comprei. E não gostei que eu realmente comprei, porque tem uma que eu recebi que eu não gostei. Mas a gente pode ter o vídeo dois, como eu falei. É só deixar muito like. Mas o que eu comprei é essa base aqui. Eu não gostei da textura. Tipo, ela abre na minha pele e não deu certo. Sabe quando a base abre na tua pele? Essa aqui é a NC15, a cor que é a Studio Sculpt da MAC, tá? Então eu vou pegar um pouco da base aqui. Eu dei uma misturada nela, porque eu já nem sei se essa minha base ainda tá na validade. Eu guardei, porque MAC tem Back to MAC. Aí eu guardo as embalagens pra fazer Back to MAC, ó. É uma base bem cremosa, bem espessa, mas que é pra ter uma cobertura mais leve, porque ela é uma base gel, digamos assim, né? Vou aumentar um pouquinho a luz aqui, que eu acho que tá boa a iluminação, né? E aí eu vou vir aplicando essa base aqui. Ai, não tá fedida. E aí vou dar batidinhas com essa esponjinha aqui da Marissa Ad. Eu não tenho mais, tá? Mas eu queria falar aqui pra vocês. Hoje em dia eu não compraria mais a Beauty Blender. Eu era viciada. Pra mim só ela dava o acabamento. Mas graças a Deus a gente tem esponjinhas aí nacionais que dão esse acabamento. Queria citar ela aqui pra vocês, porque eu era viciada real na Beauty Blender. Assim, gente, é uma base bonita, mas eu não sei, não gostei. Durante o dia, assim, eu testei uma vez e abriu toda no meu nariz. Enfim, não sei. Não gostei muito dessa base, não. Aí com certeza uma make que eu me arrependi muito de ter comprado. Foi o corretivo da Fenty Beauty, ó, gente, da Rihanna. Nada demais por R$169,00. Mas prefiro o da Nars, da minha visão, tá? Pessoal, no meu gosto, pessoal, eu não gostei tanto desse corretivo aqui. Ah, é um corretivo bonito, é um corretivo bom, mas me arrependi pelo preço dele. Acho que eu preferia ter testado outro, porém é assim a vida. A gente compra pra testar e aí a gente diz aqui pra vocês, ó. E aí quem ainda não viu o vídeo da Rihanna, por favor, amiga. Eu nunca te pedi nada, vai lá ver, né? Vocês sabem pra ajudar eu aqui. Vou deixar o link dele no box de informação, brincadeiras à parte, ó. O próximo produto, não é que eu me arrependi, mas eu não compraria novamente pelo valor. Eu consegui usar ele em atendimento, mas eu me arrependi, tipo, se fosse pro uso pessoal. Pra erro, assim. Que sou bem clarinha, tá, gente? Que é o pó da Too Faced, o Peach Perfect. Por quê? Ele adiciona muita cor, eu fico bem oxidada, sabe? Quando o pó oxida. Então é um pó que, assim, me arrependi, porque na verdade eu comprei ele no intuito de usar bastante em mim. E não tanto em atendimento, eu acabei usando esse pó só pra atendimento. Esse pó é um pó bem caro. Então eu usei ele mais em noiva. E não era toda pessoa que eu conseguia usar também, porque aqui na minha região tem pele muito clarinha mesmo. Então era um pó, assim, que eu não usava muito em pele clara, sabe? Não rola muito sentimento. Porque não... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não conseguia usar muito em mim. E aí eu usei em cliente, mas, tipo, agora a gente tá na quarentena. E aí eu não tô atendendo, né, gente? Eu não consigo usar o pó em nada, pra nada. Então é um pó que, assim... Se eu fosse, se eu não fosse maquiadora, provavelmente eu ia ter me arrependido muito. E aí, bora lá pro próximo produtinho, que é um blush. Esse aqui, eu não lembro se eu recebi ou se eu comprei essa miniatura, gente. Me perdoem se eu recebi. E eu queria só que fosse que eu comprei, porque esse aqui eu não lembro mesmo. Mas resolvi colocar aqui porque é um blush caro. Esse aqui é um miniatura, miniatura já é uns 80 reais. E, assim, é pra ser um cintilante, mas ele não brilha tanto com um cintilante. E, sei lá, tem uns baratinhos no mercado que são melhores. Então, na minha visão, eu me arrependi desse blush aqui. Ó, é pigmentado, é bonito, mas... Falta aquela coisa, aquele... Bronzer! Eu não separei nenhum, gente, nenhum bronzer. Até vou passar esse aqui pra ficar comigo, que é um bronzer. Porque não tem, assim, algum de cabeça que eu me arrependi. Foi bem difícil de pensar, mas iluminador a gente tem. A gente tem iluminador. E a gente tem dois iluminadores caros, porque esse tema é pra ser produtos caros, que eu me arrependi importados, né? Que, primeiro, é essas paletinhas aqui da Anastasia. Sonho de consumo, porém, arrependimento total. Gente, isso aqui é 249 reais. E eu não consegui usar até o final, nem ferrando. E a qualidade não é tão sensacional. É bonito, é um toque bem fininho e tudo mais. Eu falei, essa aqui é bonita. Aquela que tá revendo, acho que ela tá gostando de novo. Mas não, hoje em dia, a gente tem produtos muito melhores. Até na época que eu comprei, o que acontece? Eu fui comprando alguns outros iluminadores e essa paleta foi ficando esquecida. Então, quando um produto, ele acaba ficando esquecido e você não usa ele até furar, que eu puro tudo os produtos, automaticamente é um arrependimento. Porque é um dinheiro que tá ali parado e que tu tem que se forçar a usar. Então, o produto não é tão, tipo, tão bom pra ti. Porque se fosse, tu ia estar usando muito. Eu vou usar esses dois. E aí, ó, gente, vou me iluminar aqui. Ah, é bonito. Eu vou tentar usar mais eles. É que acaba que eu fico viciada. Que você já sabe, né? Qual que é? Comentem aqui. E aí, eu acabo esquecendo. Foi aquela coisa, assim, que eu não precisava ter gastado meu dinheiro, sabe? Tipo, não precisava. Então, acho que é esse o arrependimento. Agora, esse, com certeza, sim, foi um arrependimento bem arrependido. Porque esse aqui, eu não uso. Eu não uso. Que é as pomadinhas da Anastasia. Gente, isso aqui é muito pigmentado. Mas eu mando isso dar um ponto positivo? É. Só que assim, gente, o negócio é tão pigmentado que eu não consigo usar. Eu fico mataturana. Eu errei a cor. Então, foi um arrependimento. Esse é o tom chocolate. Foi um arrependimento por mim. É a culpa, obviamente, porque eu errei a cor. Mas assim, e agora tá seco. Não sai nada, tá? Porque já tá velho isto aqui. E nem atendimento. Eu acho que eu não gostei. É, tipo, achei tão difícil trabalhar por ser tão pigmentado que eu errei a mão de umas trocentas clientes quando eu comprei o negócio. Que uma cliente chegou e falou, Amanda, minha sobrancelha última vez ficou pesada. Que eu fiquei com medo de usar esse produto. E fui pra sombra e fui pras pomadinhas mais fraquinhas, sabe? Ai, Amanda, mas é um produto bom. Mas eu me arrependi por esse fator, tá? Então eu vou pegar aqui, esse tom aqui é o chocolate, ó. Pegar ela seca mesmo, que daí ela solta mais suave. Aí, ó, sem muito mistério, vou preenchê-la aqui. Vou recortar aqui, ó. E já aplicar esse corretivo em toda a pálpebra pra servir de fixador. Vou espalhar esse corretivo aqui com a esponjinha. Aí. Então, o próximo tópico é paleta de sombra. Eu tenho muita paleta cara importada que eu comprei e me arrependi. Eu separei uma só. Se vocês quiserem o vídeo só paletas que eu comprei e me arrependi, clica muito em gostei. Se esse vídeo chegar em 5 mil likes, eu trago esse vídeo só de paletas caras que eu comprei e me arrependi, gente. Porque tem paleta cara que eu comprei. Uma coisa que eu sou viciada é paleta. Uma delas é essa aqui, que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal falando que eu me arrependi dela. Já trouxe resenha e tudo mais na época que eu comprei. Que é a Naked Smoke. Não é a mais antiga. Depois dela ainda teve a Cherry, que é de cereja. Teve também aquela de tons quentes, enfim. E acho que teve mais umas duas ainda. Mas enfim. Não é tão antiga assim. A antiga dá uns 3 anos. E aí, ó. Me arrependi porque não usei. Não é... É. Me arrependi. R$279,00. Não tem muito o que eu explicar. Vou vir com esse tom aqui, ó. Tá? Pra fazer um esfumadinho aqui do canto externo. Vou vir com um pincelzinho menorzinho pra depositar essa sombra. Fazer um esfumadinho meio que na diagonalzinha assim, ó. E aí, hoje em dia, gente, eu não pagaria. Essa legítima paleta aqui eu não pagaria o valor que é. Foi um arrependimento desde a época que eu comprei. Porque eu não usei. Entendeu? Sabe aquela paleta? Mesma história dos iluminadores. Eu sempre quis. Desejei muito. Aí comprei. E não usava. Mas eu esfumava assim, ó. Aí. Agora eu vou vir com uma sombra cintilante, ó. Eu até acho que... Meu, nem sai a sombra, gente. Olha isso. Que maravilha. Eu vou aplicar ela aqui no meio, ó. Esse cintilantezinho realmente no diminutivo. Vou passar aqui no meio, ó. Com o dedo pra dar um glow. Uma cintilância. Que não deu muita coisa. Mas enfim. E agora os dois próximos produtos são mais recentes. Eu comprei a última vez que eu fui pra CP nessas viagens que eu fiz em 2019, né, gente? Um deles é essa sombra aqui da Make Up For Ever. É, ó. O que acontece? Ela é linda. A mesma história do pó é linda e tal. Mas eu não uso. Então é um arrependimento. Porque foi caro o negócio. Mas então a Amanda use. Mas assim... Sei lá, sabe? Pagar tudo isso aqui. Então eu achei que eu me arrependi em gastar meu dinheiro. Sabe quando eu pensava? Será que não dá pra me devolver e pegar meu dinheiro de volta? Mas aí já passou mil anos. Porque, sei lá, ó. Ela é um dourado que reflete rosa. É maravilhosa. É igual tipo a minha amiga Nath Lustós. Comprou uma agenda de R$279,00 e se arrependeu depois de cinco minutos. No caso, eu me arrependi depois de um ano. É lindo. Ó. É muito bonito. Esse glitter. Essa sombra da Make Up For Ever. Só que, sei lá. Preferi pra dinheiro, eu acho. Acho que vocês entendem esse sentimento de comprar e não usar. Por isso que bate o arrependimento. Então vai usar, Amanda. E aí é tão fininho que não precisa de fixador. Você solta ela aqui. E deu. E aí o próximo produto eu também comprei nessa live aí. Dá pra São Paulo. Cria muito um delineador branco. Ano passado ainda não tinha esses delineadores coloridos de marca baratinha. Agora lançou. Depois, em alguns meses, uns seis meses, lançou. Viu? Sabe que legal? Que é esse delineador aqui da Kat Von D. Um arrependimento. Não compraria de novo. Porque a gente tem melhores. Não é um produto antigo que eu comprei. Pelo menos eu acho que a marca já deve ter há mais tempo. Mas o que eu comprei foi no passado. E assim, gente. Sinceramente. Ele é duro. Ele craquela. Não sai tanto produto. Ó. Meio que fica um líquido. Ai, não sei. Se eu já elogiei, foi mal. Agora eu tô quebrando pau. Ó. Rimou. Se eu elogiei, foi mal. Agora eu tô quebrando pau. Enfim. Vou fazer um delineado branco aqui, ó. Agora o negócio tá funcionando. Tá bom. É bem assim, né? Nesses tempos que eu fui levar meu gato no veterinário, eu falei. Ele tá doente. Não sei o que. Não, deixa eu ver. Chegou lá, tava bem. Não tinha nada. Ele seca muito rápido. Já lembrei porque eu não gosto dele. Não, gente. Não tem condições isso aqui. Ele fica grosso, craquelando. E, gente, assim, eu sou boa no delineado, tá? Mas aí tu vai colocando, ó. Ele fica grudento. Dá pra ver, ó. E aí meio que ele se craquela. Ah, ele é branco? Ele é branco. Mas assim, não sei. Vou colar uns cílios agora. Feito, delineado, né, gente? Cilinho. Cilinho. Pequenininho. Aí tem mais um produto aqui, gente, que ainda é de parte de olhos, que é esse produto. Não necessariamente eu me arrependi, mas eu não compraria de novo, que são os Brow Sets da MAC. O que acontece, gente? Essa cor é específica, porque tem a outra cor que acho que é a Kit Brunet, eu uso muito em atendimento. Muito mesmo. Só que essa aqui tem um brilho e tal, que é a Beguiri, que eu comprei por conta dos workshops que eu ia, e tinha alguns maquiadores que indicavam muito ela por dar aquele brilho no pelo, e eu, Amanda, não gosto muito desse estilo, acho que fica muito artificial. Então, eu não compraria novamente esse tom aqui. Não o produto em si, porque tem o outro tom que eu gosto, mas essa aqui, não sei, não compraria de novo. Agora passei aqui e não vi nada demais no meu pelo brilhar, não. Ah, não é, não compraria de novo pelo preço, não. E aí, batom caro? Não tem nenhum que eu não compraria de novo ou que me arrependi. Por quê, gente? Batom geralmente não é um produto que o Amanda saia gastando muito. Eu comprava os da MAC em bala, que eu amo, e acho que o mais caro até hoje que eu comprei foi o da Rihanna e um da coleção da Kylie Jenner, que eu amei todos. Então, infelizmente, batom caro não temos aqui nesse tópico. Ainda bem, né? Então, infelizmente, felizmente... Então, só pra finalizar, eu vou passar um batomzinho. Vou passar o da Mari Maria aqui, só pra dar uma corzinha do que eu apagado. Não vou passar gloss, vou passar o batom mesmo, ó. E aí, é isso aí. Essa foi a maquiagem feita com produtos reprovados. Espero que vocês tenham gostado muito da ideia do vídeo. Se vocês querem um vídeo, gente, produto caro, que pode ser substituído por barato hoje em dia, comenta muito aqui embaixo, deixa muito like, como eu falei, que aí eu posso trazer pra vocês. Se vocês ainda não assistiram os últimos vídeos aqui do canal, dá uma olhadinha no canal, que tem vídeos maravilhosos. São vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira aqui pra vocês. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Beleza, belezinha. Não tinha falado, acho que beleza, belezinha ainda, né? Ai, eu amei fazer essa make, amei rever esses produtos. Mas, assim, meu bolso grita. Grita num certo sentido. Por quê? Né, gente? Enfim. Então, vamos lá. Chega de papo. Um mega beijo. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!